Guerra Traduzida, Rádio Observador, falamos dos destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana. Hoje, connosco, temos a jornalista Diana Rosa, eu sou o Miguel Cordeiro, e começamos pela imprensa ucraniana, com a notícia que faz manchete no Kyiv Post. As autoridades polacas prenderam nove alegados sabotadores ao serviço do Kremlin, um deles era o ucraniano. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro polaco. Estes nove cidadãos eram oriundos não só da Ucrânia, como também da Polónia e Bielorrússia. São suspeitos de trabalhar para os serviços secretos russos em ações de sabotagem em países como Polónia, mas também na Lituânia, Letónia e na Suécia. Falamos, por exemplo, de espancamentos ou ataques incendiários a armazéns de grandes empresas. Neste momento, além da investigação em curso sobre estas nove pessoas, as forças de segurança polacas estão também a tomar medidas em coordenação com os países bálticos para prevenir outras ameaças deste género. Ao mesmo tempo, foi criada uma comissão parlamentar para investigar a influência russa e Bielorrússia A ministra alemã dos nossos estrangeiros está hoje de visita a Kiev e deixou um apelo. A Ucrânia precisa de reforçar a defesa aérea com urgência perante uma forte escalada dos ataques russos. A notícia faz destaque no Kyiv Post. A chegada da governante alemã a Kiev coincidiu com uma onda de mais de duas dúzias de ataques de drones russos esta noite, que deixou várias pessoas feridas em Kharkiv. Por esse motivo, a Annalina Baerbock reforçou a necessidade da Ucrânia se proteger da chuva de mísseis e drones russos e reafirmou ainda o apoio inabalável da Alemanha aos ucranianos. Diz ainda a ministra alemã que Kiev vai sair vencedor desta guerra. A União Europeia aprovou hoje a utilização de receitas de ativos russos para financiar a Ucrânia. Um artigo faz machete no Kyiv Independent. O anúncio foi feito hoje pela representação checa na União Europeia, num comunicado onde pode ler-se que os processos devem ascender aos 3 mil milhões de euros anualmente, sendo a maior parte do montante alocada às necessidades militares de Kiev. De acordo com o ministro cheque dos negócios estrangeiros, a Rússia deve pagar pelos danos de guerra. Lembro que os países aliados da Ucrânia já congelaram cerca de 300 mil milhões em ativos russos desde o início da invasão. Agora, e depois de muitas semanas de debate, a União Europeia chegou finalmente a um acordo sobre esta matéria. E Valodomir Zelensky critica o Ocidente. O presidente ucraniano diz que não compreende os receios de uma escalada no conflito. Porque, afinal, o que é uma escalada? Pergunta Zelensky. Para o chefe de Estado, esse é um termo que não se pode colocar no futuro, mas sim no presente, uma vez que há ucranianos a sofrer todos os dias as consequências desta guerra. A notícia está em destaque no New Voice of Ukraine, cita uma entrevista de Zelensky à Reuters. Atira o presidente ucraniano que todos os países já estão habituados à morte dos ucranianos e isso, só por si, não representa a dita escalada para o Ocidente, mas deveria. Nessa entrevista, Zelensky diz que gostaria de ver um maior envolvimento dos parceiros da Ucrânia, mas receia que seja impedido pelo medo de um confronto com a Rússia. Por isso, diz Zelensky, é tudo uma questão de vontade ou falta dela. O presidente ucraniano expressa ainda frustração com o tempo que os aliados levam para tomar decisões sobre o fornecimento de ajuda militar e diz que, para o Ocidente, o apoio à Ucrânia é um fardo especial. Destaques da imprensa ucraniana. Destaques da imprensa ucraniana.